Por que investir em fundos imobiliários é muito mais seguro do que tu investir em qualquer outro imóvel, por melhor que esse imóvel seja? Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Se você não me conhece ainda, meu nome é Douglas Gambim e aqui no canal a gente fala de educação financeira. Eu trago aqui no canal formas que tu pode fazer para te governar sobre o teu dinheiro. O que eu quero dizer com isso? Que tu não vire um escravo do teu dinheiro. Ah, fiquei sem dinheiro, o dinheiro acabou, não posso fazer isso. Não, é exatamente ao contrário, que é isso que é educação financeira. Tu governar sobre o teu dinheiro, tu dizer o que tu vai fazer com cada parte do teu dinheiro e que tu viva bem hoje, fazendo o que tu goste, e que tu viva bem amanhã e tu tenha sempre dinheiro para o teu futuro. Ou seja, tu vai governar sobre o teu dinheiro. Então, por isso, eu te convido a te inscrever no canal, se tu ainda não é inscrito. E vamos falar aqui hoje por que que fundos imobiliários são muito mais seguros e fáceis de tu investir do que tu ter um imóvel. A gente foi acostumado, eu também, desde criança, meu pai, ele teve alguns imóveis que ele alugava. Como ele era construtor, ele acabava, ele mesmo fazendo no final de semana, depois da hora, ou, às vezes, fazia uma reforma na casa, sobrava algumas coisas, ele ia juntando aquilo ali, pra depois, sabe, vou fazer uma casinha pra alugar. Tem que fazer umas casinhas. E o que eu quero dizer com isso é que, mesmo que não seja uma casinha assim, você tem um melhor imóvel no melhor lugar. Fundos imobiliários, se eu investir em fundos imobiliários, pode ter uma renda mensal, um aluguel todos os meses, é muito melhor. Por essas coisas que eu vou te falar aqui agora. Vamos supor que tu queira comprar um imóvel, vamos dizer um valor baixo, mas menos do que 150 mil reais hoje tu não compra imóvel nenhum, nem que seja o menor dos apartamentos, que a gente não compra. Então, mas vamos usar isso, 150 mil. Se tu for fazer um financiamento, comprar imóvel de 150 mil, tu vai acabar pagando algo em torno de 300 mil, ou seja, o dobro do valor. Então, até que tu tire esse valor, vai ser muito mais. Mas aí tu tem que ser aprovado no financiamento, muitas pessoas não conseguem. E tu precisa ter esse dinheiro. E caso tu não venha pagar algumas parcelas aí, tu tá sujeito a que o banco retire esse teu imóvel aí, porque tu não pagou, ficou inadimplente, né? Ou seja, ficou muito ruim, que era pra ser uma coisa boa, acabou se tornando horrível. E se tu tem um imóvel, normalmente, hoje em dia, tu acaba... Pensa nos pontos que eu ia dizer como pontos negativos aqui de um imóvel. Primeiro tem que ter o dinheiro, tá? Ou tu fazer um financiamento, tu vai pagar o dobro. E aí tu vai ter que pagar uma parcela, talvez, de 200, 300. Todo mês tu tem que estar pagando essa parcela. 200, 300, 400, sei lá, 600, depende de quanto vai ser o valor da parcela. Mas tu tem que ter esse valor todo mês, porque se tu não pagar, tem essa chance de um imóvel se retirar de ti, né? Tá, vamos supor, tirando esse primeiro passo aí, tu tem um imóvel, tu tem que alugar ele, né? Tu vai ter esse um imóvel, tem grandes chances de passar um tempo sem alugar. Meu pai tinha imóveis, às vezes, ficava um tempão, assim, seis meses, um ano, até, sem alugar o tal do imóvel. Isso pode acontecer. Então, é outro ponto. Terceiro ponto, se teu imóvel vale, aí, 200 mil, normalmente, tu vai ganhar 0,5% disso. Tu não ganha mais do que 0,5% ao mês do valor do imóvel. Se fosse 1% do valor, o aluguel seria em torno de, seria 2 mil reais. Mas, normalmente, esse imóvel não vai acabar ganhando mais do que mil reais de aluguel. Acontece caso, se não consegue ganhar, sim, mas, normalmente, é 0,5%, 0,40%, né? Ou seja, pra ficar mil reais, talvez, menos. Essa é a base. Talvez, em algum lugar ou outro, sim, tu ganha. Mas, beleza. Mas, aí, tu vai ter que ter todo esse valor ali investido pra gente ganhar, ou tá pagando financiamento, né? Se tu faz isso e tu consegue manter o alugado todo mês, talvez consiga que o aluguel, o teu inquilino, pague esse valor, né? Então, tu vai parciar. Só que, aí, tu vai alugar pessoalmente, tem grande chance do cara estar ali pagar alguns meses, e depois não pagar mais, e aí, tu vai fazer como? Tu vai perder, vai tá perdendo dinheiro, o cara não vai pagar. Acontece, que já aconteceu aqui, no caso do meu pai, entrar a pessoa ali e ficar 2, 3 meses ali, e destruir a casinha que tava inteira, é recente, já saiu do outro inquilino, tinha reformado, toda ela. E os caras, a pessoa, destruir a casa, destruir mesmo. Mas, beleza. Fez isso aí, ainda tu tem que pagar 15% sobre esse valor do aluguel. Então, tu declara, se tu faz a tua própria gestão, daí tu tem que pagar teus consertos, a casa estragou, deu algum problema. Tu tem que lá arrumar ela, que era o que o meu pai fazia, né? Ah, estragou a tua barra, vou aí, algum. Ele fazia tudo, até porque ele era da área da construção. Então, pra não pagar ninguém, ia lá e fazia. É tudo coisa ruim. Viu? Depois de muito tempo que não valia a pena, se era só... Era só ré, só andava pra trás, o cara não pagava, estragava, ia lá. Depois de algum tempo, não, vamos pôr no imobiliário. Pôr no imobiliário, teu imóvel coloca no imobiliário, o imobiliário normalmente cobra por administrar o imóvel de 10% do valor do aluguel. Mas show, porque daí tu tá ressarcido em várias coisas, como esse que vê a gestão, de botar a pessoa, não, normalmente a pessoa acaba pagando um seguro ou tem uma... alguém que... uma avalista, né? Que caso a pessoa é essa que tá alugada, não paga o avalista, que vai arcar com tudo. E perante a lei contra o imobiliário, azar o dele. Então, nunca seja avalista. Aí, o que acontece? Tu paga o familiar, o marido tá... Se não pagou, ele pagou aquele seguro, que não já aconteceu também, de entrar alguém numa casa que fica quatro meses, depois a gente descobri que veio a seguradora aqui, que já parou só o primeiro mês de aluguel. Aí, os outros já não tinham pago. Mas daí, a gente acabou recebendo da própria seguradora mais três meses do aluguel. A gente segue recebendo normal, depois que a pessoa saiu e quis retirar. Mais três meses do aluguel. E a própria imobiliária acabou reformando a casa. Beleza. Mas tem os 10% que tu paga imobiliário. E mais os 15% que tu paga de imposto de renda. Tem todos esses custos, tem tudo isso que tu tem que fazer. Pagar pro imobiliário, mais pagar imposto de renda. E tem que ter um valor alto pra investir no imóvel. E fundos imobiliários? Fundos imobiliários é assim que funciona. Tu pode comprar fundos imobiliários com 10 reais, até menos. 10 reais, 50, 70, 80, 90, 100, 150, até mais. Então, vamos supor que você tem 10 reais, tu já consegue comprar um fundo imobiliário bom. Só 10 reais no mês. Tu vai ali, tu compra uma cota na tua casa, só tu cria uma conta na corretora, tu pesquisa ali o que é um fundo imobiliário. Tu vai querer, né? Existem vários tipos. Pode ser do agronegócio, pode ser, eu não tenho aqui, residencial, pode ser de loteamento, pode ser de galpão logístico. E entre outros fundos de papéis também, né? São os tipos que tem aí que eu tô falando. E aí, assim, com 10 reais tu pode comprar. Tu comprou hoje, não precisa comprar a mês que vem também. Quando pode comprar, tu compra por cotas, aí tu decide o fundo que tu vai comprar. Pode ser de 10 reais ali, até mais. Mas se tu tem 10 reais, tu já consegue. E o que que acontece? No mês seguinte, tu já vai ganhar o rendimento do teu fundo. Claro, se tem 10 reais ali, talvez tu vai ganhar algo em torno de 10 centavos. Mas se tu ganha 10 centavos, é tipo 1% do valor. No teu imóvel, que tu tem tudo ali, tu vai estar ganhando 0,5%. É praticamente o dobro. Bom, não é sempre, depende do fundo tudo, mas normalmente tu vai estar ganhando praticamente o dobro. E daí, o rendimento do fundo imobiliário não tem imposto de renda. É aquele valor que tu recebe na tua conta, não precisa pagar imposto de renda nada ali. É isento, ponto positivíssimo. E o outro ponto é que tu pode comprar com 10 reais, com 100 reais, com um valor bem baixo. Se tu comprou esse mês, não é que nem uma parcial. A mês que vem tem que pagar de novo aquela parcial. Não, tu comprou esse mês que vem, tendo dinheiro, tu querendo comprar, tu pode comprar outro fundo. Não precisa ser o mesmo. Aí é que tá. Tu pode comprar EDF, comprar fundos variados, ter tipos de fundos diferentes. Justamente pra ti estar mais diversificado. Você pode comprar um fundo do agro, outro fundo de residência, que investe em residência, outros que é engoteamentos, outros que é gampões logísticos, né? Outros que é de papéis, de papéis, e tu pode ir variando isso ali. E entre esses fundos, uma outra coisa, dentro do próprio fundo, vamos supor, um de galpão logístico. Pode comprar esse fundo de galpão logística, coloca em torno de um de galpão logístico, tá aí 120, 150, pode ter um pouco pra mais, mas é mais ou menos isso. Tu comprando isso, normalmente, já são bem diversificados. Normalmente, tem 5, 6 estados, vamos supor, tem no Rio Grande do Sul, tem em Santa Catarina, tem no Rio de Janeiro, tem em Minas Gerais, tem em Pernambuco, tem na Bahia, assim, tem diversos estados. E dentro desses estados, vamos supor, um que é um, eu não vou dizer pra não ser recomendação de nada aqui pra galera, mas um que eu tava olhando ainda ontem. Ele tem em 6 estados, e dentro desses 6 estados, eles têm 20 galpões logísticos. Tem 20 clientes diferentes, às vezes até, mais que 20 clientes, porque tem um galpão logístico, às vezes, não é só pra mesma empresa. Pode ter mais de uma empresa alugando aquele galpão logístico. Ou seja, tu vai ter múltiplos inquilinos, vários, vários inquilinos, pelo menos nesse caso, e talvez 20. E se tu tivesse um imóvel, tu ia ter um inquilino, que ele saiu, tu ficou sem. Aí é 20, como é que vai... Olha, nem por toda, nem com essa crise que a gente teve aí, nesses últimos tempos aqui, esvaziou tudo isso aí. Um ou outro saiu, mas seguiu os inquilinos. E que nem esse galpão logístico, né, que as empresas que vendem, colocam seus produtos, pode despachar, compra pela internet, tem que ser cada vez maior. Então, o galpão logístico vai precisar cada vez mais. Aí, como eu já disse, ó, valor baixo, pode comprar uma cota, pode comprar uma, o quanto tu quiser, tu já recebe aluguel no próximo mês, é isento de imposto de renda, tu não precisa pagar. E assim como tu compra, ele tem liquidez. Ah, eu tenho fundo, comprei o fundo imobiliário, tô com tempo. Eu preciso do dinheiro. Tu pode vender esse fundo. O fundo tem, então, sempre comprando, negociando. E tu vê o valor dele ali, todos os dias, todo minuto, o valor pode variar um pouco ali. Mas tu tem isso ali, e tu pode vender, e tu vender. Daqui a pouco vai vender um pouquinho mais baixo que o valor que pagou, se tu realmente precisar do dinheiro que é de, mas pode vender ele, e em dois dias úteis, o dinheiro tá na tua conta. Ou seja, é fácil ter o dinheiro. Agora, teu imóvel, vai, meu Deus, aconteceu uma coisa. Eu tenho imóvel de 200 mil, como é que eu vou vender o imóvel? Demora, normalmente demora. Agora, se eu tenho 200 mil investido ali em fundos imobiliários, eu preciso daquele dinheiro por todo ali que aconteceu uma coisa, eu posso vender ele, talvez eu paguei 200. Talvez, hoje, como eu preciso dele hoje, a cotação dele esteja um pouquinho menor, e eu tenha que vender por menos, caso eu necessite hoje, tá? Mas daí, em dois dias, tu já tem um dinheiro na conta. Agora, se é um imóvel, como é que eu vou vender ele em dois dias? Não vou. Só por um, nossa, uma coisa muito assim, normalmente, eu sei porque eu tenho imóvel lá que eu quero vender, e eu tô já mais de ano tentando vender o dinheiro, não vende. E outra coisa, além do aluguel, tu tende a ganhar, com o passar dos anos, o valor do capital, eu paguei 10 no fundo hoje, daqui 5, 6 anos, pode ser que esteja valendo 12, 13, 14, tu tenha um ganho de capital. E aí, somente sobre esse ganho de capital, tu vai pagar o imposto, quando tu vender esse teu fundo imobiliário, que daí tu paga imposto de reto. Se não, não, só dos aluguéis, não paga. E outra coisa, um ponto positivo, que não tem burocracia nenhuma. Pega teu celular ali, e tu compra o que tu quer, a hora que quiser vender, tu pode vender, o aluguel só vai pegando a tua conta, não tem burocracia nenhuma. Depois que tu sabe que fundo tu vai comprar, em questão de 10 segundos, tu compra o fundo que tu quer, tá? E no outro mês, já vai cair no aluguel, tudo automaticamente no tua conta. Bem diferente da burocracia, que é pra te comprar um imóvel, ou vender. Espero que a gente tenha deixado claro, que sobre a diferença entre fundo e por que fundo imobiliário, é muito melhor do que tu comprar qualquer imóvel. E se tu quer melhorar a tua vida financeira, tu quer aprender a sua mentalidade, e tu quer aprender a organizar tuas finanças pra ter dinheiro todos os meses, mesmo que tu ganhe pouco, fazendo as coisas que tu quer ir criando patrimônio, que é que nem investir em fundos imobiliários aí, eu te convido pra te fazer parte do meu curso, do meu treinamento, né? Sempre com o dinheiro, que ali tu vai aprender tudo sobre isso. Mudar tua mentalidade, entender onde é que tu pode investir, como tu se organizar, pra te ter uma vida bem mais legal aí. Então, o link tá aqui abaixo, se você quiser fazer parte do meu treinamento, é só entrar pelo link e fazer parte do meu treinamento, beleza? A gente se vê no próximo vídeo.